Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Hoje o nosso Dia a Dia com Deus é especial, ele é internacional. Estamos aqui com o nosso querido irmão missionário, presidente da Associação Missionária HeartCry, Paul Washer. E ele vai trazer hoje a palavra devocional. Pablo, muitas graças por estar conosco. Me gostaria que falassem do povo brasileiro sobre a verdadeira santificação. Porque nós temos, pelo menos, dois grupos. Um que não faz nada para a sua santificação, são como que antinomistas. E outro grupito que faz demais, demasiado. São legalistas. Mas, eu acho que muitos são simples. São... Querem ser santos. Mas, o que pode dizer para o povo que é a verdadeira santificação? A verdadeira santificação começa com o reconhecimento de nossa debilidade e a santidade de Deus. Não importa quão santo seja um homem, não é suficiente santo para parar-se ante Deus. Não. Nesta santificação, o fundamento de nossa santificação, é a nossa união com Cristo. Se eu moro em este momento, eu vou ser salvo. Uma só razão. Cristo morreu por este pecador. O único que eu tenho contribuído a minha salvação é meu pecado. Então, primeiramente, um tem que reconhecer que não importa quão santo que seja, não é suficiente. Nem começa a ser suficiente para apresentar-se ante Deus aprobado. Cristo é minha santificação. Cristo é minha justificação. E não importa o quanto uma pessoa cresce, ainda não é suficiente. Agora, sabendo isso, a Bíblia diz que também devemos crescer em nossa conformidade a Cristo. A Bíblia nos dá mandamentos, mandamentos com respeito a o que não devemos fazer e o que devemos fazer. Muitos, no dia de hoje, pensam que a santificação é simplesmente dizer não a tudo. Como se a eternidade com Cristo vai ser uma eternidade de simplesmente negar-se. Não. Dizer não. Estar enojado. E frustrado. Não é assim. Nós estudamos as Escrituras, ojalá correctamente, para que podamos ver o que ofende a Deus. O ofende a Deus. Depois, queremos evitar essas coisas porque amamos a Deus e não queremos ofender a Deus, porque não queremos contristar ao Espírito Santo. Eu vou obedecer os mandamentos de Deus, não porque eu quero apresentar-me como um homem santo e melhor que você. Eu quero obedecer os mandamentos de Deus para agradar a Deus, para não ofender ao Deus que me salvou por meio de enviar a Sua Filha. Eu estou caminando com os mandamentos de Deus, mas estou caminando com Cristo, em uma relação com Cristo, em uma relação com o Espírito, em uma relação com o Padre, e não quero ofender. E, quando estou praticando os mandamentos, eu devo fazer-lo em amor. Debe ser uma expressão de meu amor a Deus. Mas também, obedecer os mandamentos é uma expressão, ou deve ser, uma expressão de meu amor a meu irmão. Também, a Bíblia é como um espelho. Irmão, quando eu vejo, se eu estudia a lei, a lei me diz que a solas estou condenado e eu necessito a Cristo. Se estudo o livro de Proverbios, a Bíblia me mostra como um espelho que sou um tonto e necessito a sabedoria de Cristo. Então, mesmo que quero obedecer e ser agradável por meio de minha obedeção, sempre reconheço que o único que tenho é Cristo. Sempre na vida cristiana, não somente no cristianismo, mas em minha vida, há uma tendência a ir a um extremo. E, por exemplo, aqui é a verdade, em meio. E, às vezes, nos encontramos aqui, quase como legalistas. E, não tenho tempo para explicarlo, mas o legalista maiormente é uma pessoa tão frustrada e a sua frustração, não se manifesta em seu enojo contra outros que têm mais liberdade. Então, o legalismo é a morte. mas, às vezes, vemos legalismo em nossa vida e dizemos, bom, necessito mudar. Então, começamos a acercarnos a a verdade, mas muitas vezes, em vez de quedarnos aqui, vamos mais allá, e agora estamos em outro extremo. Não, não, é mundano. Ojalá, por meio de estudar as escrituras, pouco a pouco, nós começamos a chegar em meio, em as escrituras, não? Cristianos maduros, tomando em sério a necessidade de separarmos do mundo, mas para acercarnos a Deus. E se de verdade nos temos acercado a Deus, vamos a tratar a nossos irmãos, aos que viven de uma maneira diferente, com amor, misericórdia, e ao quando tengamos que dizerles a verdade, vamos a serlo em amor. E se eu vejo um homem incrível, pecador, vivendo na calle. Eu tenho que ter muito cuidado e devo praticar muita misericordia, porque eu seria pior se não for por a graça de Deus. Amém. Amém. Outra coisa que posso dizer é muito importante, algo que eu aprendi, eu leia em um livro, não me lembro do título, mas me ajudou tanto, que quando eu vejo minha vida, por exemplo, vamos dizer como assim, e minha vida, quando eu comecei a vida cristiana, eu pensava que eu ia crescer assim, não? Não, mas não foi assim, eu cresci mais ou menos assim, não? avançando mas não tanto como eu esperava e não com uma a vezes três passos adelante um passo atrás assim e crescendo mas há uma coisa por causa de meus fracassos há uma coisa que há crescido bastante assim em minha vida meu reconhecimento de minha necessidade absoluta da misericórdia de Deus na pessoa de Cristo é uma parte de santificação que muitos não reconhecem e a vezes o Senhor não somente permite mas obra para que não crescamos tanto como queremos para que reconhecamos que nossa salvação tudo é uma obra de graça por meio de Jesus Cristo Jesus Cristo só para concluirmos Pablo uma palavra pequena sobre por exemplo o outro lado que rechazam completamente a santificação se um homem diz que foi justificado mas não está sendo santificado pode dizer que a santificação é a evidência da justificação que a santificação é uma verdade básica da fé cristiana e na história da igreja não a santificação a santificação é uma evidência da justificação e não somente isso mas quando o cristiano vê que não está crescendo em santificação como deve vai causar tristeza em seu coração escutado vou a não não sei como é em português pero os que choram sim bem-aventurados os que choram e assim é minha vida meu irmão tu predicas em Brasil por todas as partes do mundo eu predico e às vezes as pessoas me miram como uma pessoa diferente ou excepcional não é verdade eu sou uma pessoa que cada dia quer ser mais como Cristo eu quero separar-me mais das coisas que não agradam a Deus e quero acercar-me mais a a meta que é a imagem de Cristo e e a os avanços em a santificação demuestran que sim sou cristiano mas mas as vezes que me miram no es espejo da palavra e vejo que não estou avançando ou vejo pecado em mim resulta tristeza arrepentimento pero arrepentimento não para a morte mas arrepentimento para a vida porque a graça de Deus quando veo pecado em minha vida me contrista mas eu corro a Cristo então assim é a vida cristiana de hecho mira a vida cristiana é basicamente assim uma pessoa se convierte porque por meio da predicação do evangelho ela vê a Deus como nunca lhe havia visto antes santo ela se vê também de uma maneira diferente pecador resulta tristeza mas a tristeza não dura muito tempo porque o pecador vê a Cristo e a sua obra perfecta e se lena de gozo mas o que eu descrito aqui continua por toda a vida enquanto eu cada ano cresco em minha conhecimento de a santidade de Deus eu vejo mais pecado em mim que resulta em mais quebrantamento mas quebrantamento mas a vida porque também cada ano eu vejo mais de a glória beleza e poder de Cristo e sua cruz então quando eu chego ao fim vamos dizer quando eu tenho 91 anos e estou em minha cama morrendo eu devo ser um homem mais quebrantado que quando comece um homem que ve mais pecado em sua vida mas um homem que tem mais gozo que nunca porque tem uma visão mais clara de Cristo é a verdadeira santificação ok uau uau muitas graças Pablo irmãos esse foi o dia a dia com Deus eu espero que tenha abençoado a sua vida e não se esqueça de dar e escrever o seu comentário se inscrever no canal e dar o joinha e até amanhã no próximo dia a dia com Deus God bless you Pablo gracias por tua presença foi uma bendição muito grande ok obrigado graças